Vamos lá dar os tirinhos pra assustar o bicho mau Tau, 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 tau Vamos lá dar os tirinhos pra assustar o bicho mau Tau, 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 tau Foge o meu amor que vem o bicho mau Socorro, socorro Foge o meu amor que vem o bicho mau Socorro, socorro Cuidado, ele vem Ele está a olhar Cuidado, esse bicho vai te apanhar Cuidado, ele vem Ele está a olhar Cuidado, esse bicho vai te apanhar Vamos lá dar os tirinhos pra assustar o bicho mau Tau, 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 tau Vamos lá dar os tirinhos pra assustar o bicho mau Tau, 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 tau Vamos todos com jeitinho E o bicho está a anunciar Vai, suma Com um pouco de carinho O bicho vai dançar E vai Vamos todos com jeitinho E o bicho está a anunciar Força Com um pouco de carinho O bicho vai dançar É verdade Vamos lá dar os tirinhos pra assustar o bicho mau Tau, 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 tau Vamos lá dar os tirinhos pra assustar o bicho mau Tau, 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 tau Vamos lá dar os tirinhos pra assustar o bicho mau Tau, 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 tau Vamos lá dar os tirinhos pra assustar o bicho mau Tau, 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 tau Hoje, meu amor, que vem um bicho mau Socorro, socorro Hoje, meu amor, que vem um bicho mau Socorro, socorro Cuidado, ele vem Ele está a olhar Cuidado, esse bicho vai te apanhar Cuidado, ele vem Ele está a olhar Cuidado, esse bicho vai te apanhar Vamos lá dar nos dirighos para assustar o bicho mau Vamos lá dar nos dirighos para assustar o bicho mau Vamos todos com o jeitinho O bicho está a desejar Mais um, com um pouco de carinho O bicho vai dançar E vai Vamos juntos com o jeitinho Porque o bicho está a agunciar Com um pouco de carinho O bicho vai dançar É verdade Vamos lá dar uns tiros pra assustar o bicho mal Vamos lá dar uns tiros pra assustar o bicho mal Vamos lá dar uns tiros pra assustar o bicho mal Vamos lá dar uns tiros pra assustar o bicho mal Tau, 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 tau Tau, 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 tau Hoje, meu amor, que aí vem um bicho mau Socorro, socorro Hoje, meu amor, que aí vem um bicho mau Socorro, socorro Cuidado, ele vem Ele está a olhar Cuidado, esse bicho vai te apanhar Vamos todos com jeitinho O bicho está a bucear Mais uma, com um pouco de carinho O bicho vai dançar É verdade Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Tau, 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 tau Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Tau, 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 tau Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Tau, 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 tau Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Tau, 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 tau Tau, 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 tau